Fala com a gente, igual eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês mais 5 tretas do K-Pop. Sim, parte 250 milhões, porque enquanto esse canal existir, enquanto o K-Pop existir, esse quadro vai continuar, porque assim, o que não falta no K-Pop são o quê? Tretas. Gente, sério, é uma coisa de louco e são tretas que só acontecem? São tretas que a gente olha e fala, gente, mas isso não seria treta em outro lugar, não ser na Coreia. Nenhum outro nicho isso aconteceria. Mas já que você tá aqui, a gente já vai deixar a playlist de 5 tretas do K-Pop aqui, que tem muitas tretas, muitos vídeos, entendeu? Muitos capítulos dessa série. Mas se você chegou até aqui, gente, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta, engaja. O canal tá precisando crescer, o canal tá estagnado. Ajuda a gente, por favor. Sim, engajamento é muito importante, ajuda muito os criadores de conteúdo, porque mostra pro YouTube que vocês estão interessados no conteúdo. E vai seguir a gente também nas redes sociais, entendeu? No Instagram do canal, nos nossos Instagrams pessoais, porque não existem influenciadores flopados nas redes sociais ao lado, gente. Por favor, help us! E a gente já vai começar com esses 5 tretas do K-Pop, com a saída de um membro, né, gente? Infelizmente, isso é uma coisa que acontece no K-Pop, e dessa vez foi o membro Love que saiu do Only One Of. A AIDS Entertainment lançou uma nota na segunda-feira passada sobre a saída do Love, que o nome verdadeiro é Parque de São, e eles disseram o seguinte... Olá, aqui é a AIDS Entertainment. Love, que esteve ativo como membro do Only One Of, decidiu finalizar suas atividades como parte do time Only One Of após cuidadosas deliberações. Ele atualmente está seguindo os passos para deixar o grupo após um acordo amigável. Pedimos desculpas por trazer notícias tão repentinas aos fãs que mostraram muito apoio. Como isso envolve motivos pessoais do membro, pedimos que evitem fazer especulações e espalhar rumores falsos relacionados à sua emoção. As atividades do Only One Of que estavam marcadas para o segundo semestre do ano serão totalmente reorganizadas e daremos notícias mais adiante. O Love and Vocalist é líder do grupo, então já mexe com essa dinâmica de liderança, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe como vai ser daqui pra frente, mas a gente tem que desejar muita sorte para os meninos agora nessa nova jornada, né? Eles fizeram um dos últimos comebacks mais incríveis do ano, inclusive a gente tem um vídeo aqui explicando o último comeback deles, Libido, que literalmente quebrou a internet, mexeu aí com toda essa heteronormatividade que é uma coisa tão imposta dentro da Coreia e na Ásia como um todo. Eles fizeram um trabalho impecável, a gente fica muito triste, inclusive ele era mobile, então eu fiquei bastante abalada, porque gente, o que rolou? O que rolou? Mas vamos apoiar os meninos aqui pra frente porque infelizmente essas coisas acontecem no K-pop. A próxima notícia também veio para quebrar a internet. Vitória do FX beijando uma menina? Falando em quebrar a heteronormatividade, toma aí uma sequência de fatos, né gente? Sim, toma aí quebrando a heteronormatividade, né? tacando na cara da sociedade. Vitória aparece em uma foto postada no Weibo beijando uma menina. Na foto que a legenda dizia o seguinte, a mais perfeita mulher em meus olhos, uma pessoa linda, trabalhadora, boa, gentil e querida. A foto foi postada pela atriz Wang Xiaochen, que é uma atriz que está contracenando com a Vitória em um drama chinês atualmente. Quando a foto saiu, todo mundo já ficou desesperado até a gente, meu Deus, eles estão namorando, meu Deus, eles estão namorando, o que está acontecendo? Aparentemente esse tipo de afeto na China não é um tabu, que a galera entre os amigos mesmo costuma fazer, mas estamos aí esperando. Será que ela está namorando? Será que elas são só amigas? Fica aí, né? A galera dentro da China recebeu bem essa notícia, mas a galera daqui que ficou meio, meu Deus, o que rolou? Meu Deus, o que rolou? Gente, olha, se elas forem amigas ou namoradas, a gente está aqui para apoiar, entendeu? Porque a gente amou essa quebra de heteronormatividade. Foi tudo, foto foi tudo. Falando em China, continuando aqui com tretas que envolvem a China, temos que falar da treta que literalmente parou a internet, a K-Net, que foi essa treta que está rolando aí em relação a Eugene no Girls Planet 999. Girls Planet 999 é um novo reality show que vai meio que substituir a falta que o Produce nos deixou dentro dos realities da M-Net, vai ser aí um novo reality da M-Net que vai produzir um novo Girl Group com vários trainees do mundo todo, vai ter trainees da Coreia, do Japão, da China e vai contar com duas pessoas especiais demais para nós, capopeiros, a Samy e a Tiffany do Girls' Generation vão ser aí as juradas, né, as K-Pop Masters desse novo programa e dentro desse corpo aí de trainees, a gente tem uma carinha muito conhecida para nós, capopeiros, que é a Eugene, que é membro do CLC, grupo da Cube. Agora que está chegando o momento da gente realmente ver o que vai ser desse novo reality show, a M-Net soltou um tempo atrás, né, o novo teaser para esse show, para a nova temporada do Girls Planet 999, e no teaser aconteceu aí meio que uma troca de shades no que aparentemente é essa rodada aí de apresentações dos trainees para os jurados, né. A competidora da vez envolvida aí nessa polêmica é a Fu Yanin, que é uma trainee chinesa, ela é rapper, ela não é desconhecida de reality shows, ela já fez Idol Producer, ela já fez parte do Youth With You, que tinha a Lisa como mentora, então ela é uma menina aí que já tem um secto de pessoas que conhecem o trabalho dela, ela chegou ali, eu acho que talvez num improviso, é o que a gente entende, porque a gente não viu ainda o episódio, e o improviso que ela fez, ela foi meio que cantando Helicopter, do CLC. E a menina já foi totalmente cancelada na internet, o show nem começou, o que será que isso aconteceu? Será que foi um evil edit ali que deixou pra deixar a galera mais ansiosa pra assistir o programa? Ou será que foi um dish mesmo desnecessário? Qual que é a opinião de vocês enquanto isso? Obviamente a menina tá recebendo muito hate online, é assim, né, complicado, né, porque as duas estão na mesma competição, são colegas ali de competição, colegas de indústria, sabe, a dificuldade, então o que vocês pensam a respeito disso? Comenta aqui pra gente. E vamos continuando de polêmica que só acontece na Coreia, a gente precisa falar de um momento que aconteceu com o Jin, lá na época das promoções de War of Hormones do BTS. E sem sombra de dúvidas, a polêmica mais bizarra que o Bangtan já vai ter que viver na vida, ou já viveu, ou vai viver, assim... A gente sabe que o Jin, ele adora, né, mostrar os momentos dele, it's Jin, né, compartilhando os momentos em que ele está comendo, fazendo live, alguma coisa, ele ama postar fotos de quando ele está comendo também, pra gente, né, momentos it's Jin. Em um desses momentos, em uma dessas fotos, os fãs reparam lá no fundo um objeto meio estranho, né, porque a gente sabe que nada passa despercebido por K-pop, né, gente? Não, K-pop já mais. Todo mundo é... Devia ser contratado pela CIA. Cada detalhe. Cada detalhe. Se o time da CIA fosse um time de pessoas capopeiras, metade dos terroristas que eles queriam achar, metade não sei o que... Ia achar tudo. Ia achar tudo. Ia achar tudo, porque eles viram lá no fundo uma caixa e falaram, gente, o que será que é isso aqui? A galera viu uma caixa ao fundo e a galera começou a se perguntar o que que é essa, gente? Uma caixa de chocolate? Será que é uma caixa de preservativos? E aí a galera já começou a ficar meio assim, querendo saber o que tava acontecendo ali. E depois foi confirmado que sim, era uma caixa de preservativo. King Size! Confirmado pela Big Hit. Inclusive, assim, eles foram sucintos, lançaram uma nota falando sim, foi um presente de fãs. E se limitaram a dizer isso, foi um presente de fãs e sim. Agora, o que fica a pergunta, né, aí ficou os que nele assim, gente, por que que fãs eu mandar isso pros meninos? Meu Deus! Sem noção, né? Que coisa ridícula! Ou então teve fãs também que falaram, gente, é apenas preservativo, deixem os meninos, isso não dá nada. Onde que vocês estão nessa polêmica? E pra nós é uma coisa tão ridícula? É uma coisa tão, sabe, simples, só se você... Se recebeu o ok, se ele que comprou o ok também... Se ele comprou o ok, entendeu? De toda forma! Se proteja, entendeu? Se proteja. Preservativos, gente, é bom usar. Se protejam, sabe? Usem. Pra que fins for aquele presente? A gente não sabe, mas olha, a gente tá aqui pra isso, a gente apoia preservativo e o seu uso, tá, gente? Mas agora, pra finalizar o último da lista, óbvio, tinha que ter rumor de namoro, porque no K-pop sempre tem, e como é que a gente vai fundo no rumor de namoro? Couple outfits, comportamentos errativos, escondidos, coisas que só a gente pega no ar, nada muito explícito, não tem nada muito explícito quando se trata de casais ou possíveis casais e rumores dentro do K-pop. Uma coisa interessante é que há dois meses atrás, quando esse rumor explodiu, era uma coisa que muita gente não sabia, mas já tinha uma parcela de pessoas que já levantavam há um tempo esse possível casal. Estamos falando de quem? Hyojin do Itz e Hei-chan do NCT. Durante uma V-live que o Hei-chan tava fazendo, né, tipo, normal, que idol que não faz V-live pro seu fandom. Sim, pra conversar, pra compartilhar, pensamento de outras coisas. Absolutamente, todos fazem. Mas o que gerou todo esse rebuliço, né, na hora que ele tava interagindo com seus fãs, a galera percebeu que a lista de canais que ele seguia no V-live, um desses canais era o canal do Itz. Sim, era simplesmente NCT e Itz. Aí a galera já começou a ficar ué, mas por que ele segue só o NCT e as Itz? E muita gente percebeu que ele ficou meio errático, né? Meio errático, né, quando ele percebeu que a galera conseguiu ver, ele já ficou meio assim, meio desconfortável, né? Meio que escondendo o celular, assim, meio que escondendo as coisas e tal. E aí com isso tudo, a galera já foi o quê? Trazer do passado, que esses dois já foram linkados juntos há um tempo atrás, já. Sim, rumores circulando sobre esses dois nomes já era uma coisa que tinha acontecido antes. Então o povo ficou, gente, mas... Será? Mas será mesmo? Teve gente, obviamente, que, claro, se opôs ao suposto casal. Teve gente que já apoiou, deixa os meninos, nada vê, isso não representa nada. Meu Deus, isso com certeza é algo que suspeita. Eu acho que provavelmente eles são um casal. Mas nada veio disso, obviamente, só rumores, obviamente só a galera. E depois disso, couple outfits e acessórios começaram a o quê? Pipocar na internet. E tem de casal, né? Sim. Começaram todo mundo a associar coisas que o Hee-Chun usou com coisas que o Hee-Chun usou e colocar lado a lado. A gente sabe, né, gente, que uma coisa é verdade. Dentro do K-Pop ou dentro da Coreia, no geral, não dá pra gente contar a interação como pistas para um rumor de um casal. A gente não tem interação. Não existe isso. Então, realmente, são coisas que a gente pega muito no ar. Mas aquela coisa, o que vocês acham sobre toda essa polêmica? O que vocês acham? Vocês acham que a galera literalmente viajou ou você já está inscrito na teoria da conspiração? Que talvez, não sei. O que pode, vocês podem estar namorando? Comenta aqui embaixo que a gente quer saber a sua opinião sobre tudo isso. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Pode aguardar por mais tretas do K-Pop porque cinco grandes tretas nunca vão morrer, gente. É sobre isso. Então é isso, gente. Um beijo. Adiós.